Vamos ver a área da circunferência Ou a área do círculo Vamos ver a área do círculo Primeiro, o que é a área? O que é a área? Não Qual é o conceito de área? Não A área É a quantidade de espaço Que essa figura ocupa Certo? Essa figura aqui ocupa um determinado espaço no plano Essa daqui ocupa outro espaço no plano Está certo? Então a quantidade de espaço Quer dizer, esse espaço aqui pode ser medido Então nós medimos o espaço que Essa circunferência ocupa no plano Ótimo Então o que nós fizemos? A gente pegou Uma circunferência feita de massinha Sim ou não? E aí a gente cortou aqui, certo? Na metade Quanto mede essa distância do centro até Uma outra circunferência? Raio E depois o que nós fizemos? Nós desenrolamos esse negócio aqui, certo? Cada fatia dessa aqui a gente desenrolou aqui Tudo bem? Incrivelmente Quando a gente desenrola A gente desenrola e formamos um Triângulo Triângulo Rectângulo Aqui Aqui Está certo? A gente pegou cada fitinha dessa aqui E desenrolou aqui Foi desenrolando, desenrolando E a gente formou um triângulo Pergunta Quanto mede daqui até aqui? C C E quanto é C? 2RP Ou 2PR Certo? Então A circunferência O perímetro mais externo A circunferência mais externa Ela desenrolou aqui em 2PR Esse triângulo aqui Vocês concordam que tem a mesma área Dessa circunferência? Sim Como é? Como é que? Eu peguei isso aqui Cortei e desenrolei todas as fitinhas Ah, tá! Como é que eu calculo a área de triângulo? Ó, pra ficar didático Base Vezes Vai pô Vezes altura Sobre 2 Pode simplificar esse 2 com esse 2 Resultado final PR é um quadrado Então Olha pra cá As duas fórmulas mágicas Que você vai memorizar Pro resto da sua vida Serão essas duas aqui, ó A área da circunferência PR quadrado E a cumprimento da circunferência É 2PR E aí, tá bonito? Tá lindo! Então Observa aqui Nesta Equação Nós temos quantas variáveis? Duas Duas Coensão Área E raio Se eu te der o raio Você calculará A área Se o problema te der a área Você calculará O raio Outra coisa Se você Se o problema te der o raio Você calcula tanto a área Quanto o Comprimento Então nós temos um triângulo amoroso aqui C C De Carlos R De Renata E A de Arnaldo Se você Se o problema te der o comprimento Você descobre o Raio E com o raio você descobre A área Se ele te der a área Você descobre o Raio Com o raio você descobre o Comprimento Então se você olhar Para isso aqui Ele vai te dar uma das três Informações Tá? Ele pode te dar uma das três E pedir as outras duas Determine a área Sabendo que o comprimento É igual a 15π Centímetro Você sabe que C Ó C não é 2π É ou não é? Você vai substituir C por 2π Isso é igual a 15π Certo? Então R será 15π Sobre 2π Simplifica quem? P com π Sobre a 15 sobre 2 Deixa a 15 sobre 2 Pessoal Deixa a 15 sobre 2 Deixa a 15 sobre 2 Deixa a 15 sobre 2 Como é que se calcula a área agora? A partir do raio Pi R ao quadrado Quem é R? É 15 15 sobre 2 Ao quadrado Ao quadrado Então essa área vai ser 15 de cabeça A 225 E 2 de cabeça Ao quadrado A 4 Ou seja 225π Sobre 4 Centímetro Metro Quilômetro Errado Errado Centímetro Centímetro Quadrado Por que centímetro Quadrado? Porque você está querendo saber a área Quando você coloca 15 sobre 2 Que é centímetro Ao quadrado Fica centímetro quadrado Faz total sentido isso Deu para entender? Ó O raio tem que ser em centímetro Concorda? Raio e centímetro Quando você coloca raio ao quadrado Centímetro ao quadrado Certo? 15 sobre 2 Centímetros quadrado Vai tudo ao quadrado Inclusive o centímetro E a medida da área A área é em centímetro quadrado Metro quadrado Quanto quadrado Se você esquecer isso aqui Na prova do teste Menos meio ponto Zero de um E aí O bonito Está desenho Ou está Maravilhoso Calcule a área Da região Rachurá Sombreada O que é a área sombreada? Essa parte Mais essa Mais essa Mais essa Qual é a ideia Para descobrir Essa área Sombreada? Subtrai o que? O quadrado Da área Da circunferência Certo? Então todos concordam Que a área sombreada É igual A área da circunferência Menos a área Do Quadrado A área da circunferência É fácil? É É Só jogar aqui na forma E a área do quadrado? A área do quadrado É Pode fazer Pitágoras Mas tem jeito mais fácil Porque olha só A área do quadrado Não é lado Vezes lado O lado aqui Eu não tenho Eu só tenho Metade da diagonal Se eu Se eu colocar Quanto mede Daqui até aqui? 5 5 Então se eu fizer 5 com 5 Por Pitágoras Você acha o lado Do quadrado Essa é uma maneira Mais difícil Mas tem uma mais fácil Se você Dividir o quadrado Ao meio Você tem dois triângulos Em cima e embaixo Você pode fazer A área de triângulo É mais fácil Do que Você achar Para o Pitágoras Quanto que é a área Desse triângulo Aqui em cima? Qual que é a área Do triângulo mesmo? A altura É Bases Altura Sobre 2 Então vamos Calcular a área Do triângulo Vou calcular assim A área do quadrado É igual a duas vezes A área do triângulo Pode ser assim? Ótimo Quanto que é a área Do triângulo? Base 10 Vezes Altura 5 Sobre 2 Olha que maravilha Simplifica alguém? Simplifica Simplifica 2 com 2 Dá 50 Centímetros Quadrados Área da circunferência Pi 5 ao quadrado Que dá 25 pi Centímetros Quadrados All right Então a área Sombreada 25 pi menos 50 Ou 50 menos 25 pi? 25 pi menos 50 Metro, centímetro, quilômetro Centímetro quadrado Pode deixar assim Se o problema Não falar nada Sobre Valor de pi De uma chapa Quadrada De papelão Recorta Quatro discos Conforme indicado Na figura Se a medida Do diâmetro Dos círculos É 10 Qual é A área Não aproveitada Da chapa De âmetro 10 Onde é que vai ser 10 Então? Daqui até aqui É 10 Concorda? Daqui até aqui É 10 também Então pergunto Quanto mede Estou aqui? 20 20 Todo mundo concorda Que é 20 Quanto mede Este aqui? 20 20 Quanto mede O raio? Não 5 Certo? Então qual é a ideia Para descobrir A área Não aproveitada? É o quadrado Menos 4 círculos E aí? Faço ou não? Bombeza, né? Deu para entender, pessoal? Então a área Não Aproveitada A área A área não aproveitada É o que? É a área Do quadradão Menos 4 vezes A área De cada circunferência Vai, calcula aí Para ver se vocês chegam No resultado 400 menos 100 Facina A aula de matemática Tudo bem Comecei a se apresentar Com uma questãozinha básica Pelo 9 Uma piscina Uma piscina tem formato Compostado na figura Observe que a moda É formato por 4 semicircunferências Determine a área Do fundo da piscina Então Essa piscina aqui Vocês conseguem perceber Que ela é feita por uma Semicircunferência De rádio 12 Mais uma semicircunferência De rádio 6 Tem uma semicircunferência De rádio 4 Que não contam Tem uma semicircunferência De rádio 4 Que está dentro Da semicircunferência De rádio 12 E tem uma Circunferência A semicircunferência De rádio 2 Está certo? Então Sugestões Então fala aí Vamos pôr Viver de 6 E você quer fazer rádio 2 Mas dividir por 2 Porque se você quer A da semicircunferência É, a gente tem que pegar A área de idade 12 E só dividir por 2 Porque é metade Da circunferência A área de idade 4 A área de idade 4 A área de idade 4 Subtrai a de 4 Certo? Por quê? Por quê? Porque olha só Imagina que Não tivesse essa de 4 Certo? Então seria a de 12 Mais a de 6 Mais a de 2 Certo? Só que essa de 4 Ó Ela invade aqui ó A de 12 Então ela Subtrai Essa parte da de 12 Consegue perceber isso? Então vamos calcular Como é que seria A área de 12? Pi vezes 12 É o quadrado Pi Vezes 12 É o quadrado Só? Tem que dividir por 2 Por quê? Porque é uma semicircunferência Certo? Ou seja Vai dar Pode coisar Como é que dá a coisar? 144 Pi Sobre 2 Pode coisar de novo Vai ficar? 72 Pi Ótimo Quanto que fica Esta daqui? Não A área Desse Semicírculo 36 Pi 36 Pi Pi Raio ao quadrado Seis ao quadrado Tudo bem? Só que a gente divide por 2 Nesse caso Tem a semicircunferência Então vai ficar 36 Pi Sobre 2 Que é a mesma coisa que 18 Pi Essa semicirculozinha aqui Qual é a área? Pi 2 ao quadrado Sobre 2 Posso colocar 2 Posso colocar 2 pi Direto? Vocês entendem porquê? 4 sobre 2 2 A área desse aqui Pi A área é pi 4 ao quadrado E você divide por 2 E vai dar Isso aqui vai dar o que? 16 sobre 2 Posso colocar direto? 8 8 pi Muito bem Então Como é que seria A área Da piscina 72 Pi Mais 18 Pi Mais 2 Pi Menos 8 Pi Quanto que dá o total aí? 84 84 pi Se a questão não disser nada sobre pi Deixa 84 pi Maravilha Próximo exercício Certo? Todas as circunferências tem o mesmo raio E ele está perguntando qual é a medida da correia que envolve essas rodas circulares Calcule o tamanho da correia Em função de L O que você precisa perceber nesses desenhos Que tem círculos e segmentos de reta É perceber onde que é o segmento de reta E onde que é parte do círculo Então onde que com certeza é o segmento de reta aqui? Aqui Dos lados? Então vê se você compara aqui Daqui Até aqui É um segmento de reta? Quanto mede esse segmento aqui? 2R Por que 2R? Porque daqui até aqui R Daqui até aqui R Concorda que esse tamanho aqui é exatamente igual a este? Onde mais é 2R? Embaixo 2R Que mais? Do lado é 2R Que mais? Do lado esquerdo também é 2R E a parte verde que sobrou? O que vocês acham que dá? Vocês compara que isso aqui é um arco de circunferência Isso é um arco de circunferência Isso é outro arco de circunferência Isso também é outro? É só metade Se a gente juntar esse daqui com esse daqui Com esse daqui Com esse daqui O que que dá? Uma circunferência Perceba que este arco É um arco Que tem ângulo de 90 graus Este arco de circunferência Todo mundo compara que isso aqui é um quarto Isso aqui é um quarto Da circunferência Sim ou não? Isso aqui também é um quarto da circunferência Aqui ó Forma 90 graus Aqui ó E este aqui Também é um quarto Se você tem quatro Você vai formar então Com a circunferência inteira Tá? Imagina isso aqui encaixando aqui em cima Encaixa aqui Essa parte aqui encaixa aqui E essa parte aqui encaixa aqui Tá? Ou seja Medida Da Correia Isso aqui é a mesma coisa aqui 2R mais 2R mais 2R mais 2R mais 2R Mais 2PR Certo? Essa parte aqui dá quanto? 8R mais 2R Pronto Acabou Só isso Termina assim? Termina assim O que é o 2R? Cumprimento da circunferência Cumprimento da circunferência 2R São Cumprimento da circunferência E aí? O desenho está bonito ou está lindo? Está confuso? Está confuso? Está confuso? Está confuso? Está confuso? Está confuso Valeu, valeu Obrigado Olha os pães 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 Muito bem Pitágras para descobrir esse lado aqui Qual é o triângulo pitagórico mais famoso do mundo mesmo? Aqui é lá 3, 4, 5 Certo? Esse é o triângulo pitagórico mais famoso do mundo Qual é o segundo mais famoso? 5, 12, 13 5, 12, 13, 3, 4, 5 são os triângulos que mais aparecem nas provas Vocês acham que esse daqui é um triângulo pitagórico parecido com aquele lá? É a segunda É a segunda Esse aqui é um triângulo semelhante ao triângulo 5, 12, 13 Só que é o dobro Certo? Se vocês quiserem fazer por Pitágoras Vocês podem fazer Então este lado aqui vale 24, tá? Menos Qual é o pedaço da correia que eu tenho certeza que é um segmento de reta? Ó, daqui até aqui tem 10 Então, esta parte daqui até aqui É a mais fácil de você perceber que é um segmento de reta, certo? C, ó, é deste ponto Até este aqui, ó Concorda comigo? Concorda comigo? O que mais? 26 Daqui Até aqui 24 Muito bem, agora eu pergunto Quanto que dá Esse arco de circunferência Mais este arco de circunferência Mais este arco de circunferência Errado 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 R Mais R 2Pi 2Pi R R R R O raio O raio está escrito aí, pessoal O que é? 2,5 Porque está dizendo que o diâmetro é igual a 5 Raios O diâmetro é 5 raio e 2,5 60 Mais 5Pi Metas 2,5 Música